Ele tira uma nota 9, uma nota 10, mas ele é um aluno muito bom. E você também tem aquele aluno que às vezes tem muita dificuldade de aprendizagem e ele não consegue, não consegue desenvolver uma atividade. E você aplica uma prova e aquele aluno, com muito esforço, ele consegue ter a nota 5. Aquela nota 5, o que ela significa? Não é apenas o número 5, mas todo o esforço que esse aluno empenhou para desenvolver essa atividade, todas as dificuldades que ele teve que superar. Então, o que significa um pequeno avanço quando nós falamos em termos de qualidade? O que isso significa? Somente a nota? Então, nós precisamos pensar a respeito disso. Para pensarmos a respeito dessa qualidade, já que existe um dos dados, que é o dado da evasão, o dado da repetência, que faz parte do Saeb, nós precisamos pensar em programas que vão garantir esse acesso e essa permanência. Então, quando eu tenho um programa de transporte escolar, significa o quê? Que eu vou garantir que um aluno que não tem uma escola próximo à sua residência, que ele consiga chegar até essa escola. E a que preço, muitas vezes, alguns alunos do Brasil como um todo chegam até as escolas? Existem comunidades que são distantes, existem locais que o aluno precisa sair muito cedo da sua residência para chegar até uma escola. Esse aluno, ele tem a mesma qualidade em termos de aprendizagem do que aquele aluno que está a um quarteirão da sua residência? Então, essas diferenças, elas não são consideradas. Uma outra questão. Nós tivemos um momento na história no Brasil que os materiais didáticos, eles não eram gratuitos. Hoje, nós temos o Plano Nacional do Livro Didático, por exemplo, que garante o livro gratuitamente para o aluno. Então, isso também é uma política que vai favorecer a permanência daquele aluno naquela unidade escolar. Então, que outras políticas, que outros planos precisam favorecer e como é que nós precisamos pensar em termos de qualidade a respeito dessa situação? Então, a ideia, se num primeiro momento nós tivermos uma pirâmide um pouco desequilibrada, que nós garantimos a acessibilidade, mas nós não garantimos a qualidade, nós estamos no momento de pensar numa pirâmide um pouco mais equilibrada, que nós possamos garantir acessibilidade, a equidade e, principalmente, a qualidade. Então, nós estamos no momento de tentar equilibrar. Então, se nós expandimos as matrículas, nós trouxemos mais alunos para a sala de aula, como é que agora nós vamos pensar na qualidade do ensino, da aprendizagem que tem se desenvolvido nessa sala de aula, né? E aí, isso requer pensarmos sobre algumas questões. Os investimentos que são realizados na área educacional, a formação de professores, né? Como esses professores trabalham com esses alunos, as relações ensino-aprendizagem, que elas se modificaram muito através dos tempos. Então, nós saímos de uma escola lá dos jesuítas, que eles chegaram aqui para impor a sua religião, para catequizar os índios e nós estamos hoje num momento que nós precisamos entender quem é esse aluno. Como que esse aluno aprende? Que contexto esse aluno vivencia, né? Que exemplos que eu trago para a sala de aula que faça com que ele entenda aquele conceito e a aplicação daquele conceito? Ou eu trago um ensino totalmente descontextualizado que não considera a realidade do meu aluno, né? Como que esse aluno pode ser protagonista da sua própria aprendizagem, né? Ele não é mais aquele aluno que fica sentado, recebendo aquilo que o professor fala para ele, como se ele fosse um balde vazio e eu chego lá e despejo dentro dele todo o meu conhecimento. Não! Ele pensa, ele constrói pensamentos também. Então, como que eu posso trazê-lo enquanto protagonista para que ele possa ser ativo nessa aprendizagem? Então, isso interfere na qualidade da educação e nós precisamos pensar a respeito dessas questões. Vamos conversar um pouco mais nas próximas aulas. E aí 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 Começa agora, Graduação Univesp, Web Conferência. Esse programa é livre para todos os públicos. Boa noite, meu nome é Mariana, eu sou professora da disciplina de Estatística. Hoje, na próxima hora, a gente vai rever alguns conceitos que vocês aprenderam ao longo da disciplina no bimestre. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora, para a gente rever esses conceitos aí. Um minutinho. Bom, vamos lá. Então, nessa próxima hora, a gente vai revisar alguns dos conceitos que foram apresentados ao longo da disciplina de Estatística na Univesp. E eu optei por apresentar para vocês os tópicos à medida que eles foram apresentados para vocês, ao longo das semanas. Então, um conceito que tem que ficar muito claro para vocês é a diferença entre fenômeno determinístico e fenômeno probabilístico. Então, imagina duas moedas. A primeira moeda, ela tem duas faces iguais, por exemplo, duas caras. Antes de você lançar essa primeira moeda, você já sabe o resultado. Cara, independente do lado que ele sair, né? Já que tem duas moedas caras. Já a segunda moeda, ela é uma moeda comum, com uma face cara e uma face coroa. Antes de você lançar o resultado, você não sabe o resultado. Porque pode dar cara ou pode dar coroa. Então, essa primeira moeda, com as duas faces caras, é um exemplo de fenômeno determinístico. Porque o resultado é sempre igual, e você conhece. Já a segunda moeda, com a moeda comum, com a face cara e coroa, a gente não sabe o resultado. A gente precisa lançar. Então, o resultado é incerto e variável. E essa segunda moeda é o exemplo de fenômeno probabilístico. Então, alguns conceitos que tem que ficar bem claros para a gente. No caso da estatística, a gente vai estudar fenômenos probabilísticos, em que a gente não sabe o resultado. Então, os conceitos. Experimento aleatório. Experimento aleatório é um procedimento que, quando a gente repete sob as mesmas condições, ele pode fornecer resultado diferente. Como é o caso da nossa moeda comum. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento aleatório. E evento é um subconjunto do espaço amostral desse experimento aleatório. Então, essa medida de incerteza, a gente calcula, mensura, através da probabilidade. Probabilidade é uma medida de incerteza associada aos resultados do experimento aleatório. Sempre lembrando que a probabilidade de um evento, dentro de um espaço amostral, essa probabilidade é sempre positiva e menor ou igual a 1. Então, não existe probabilidade negativa ou maior que 1. Ok? Então, vamos lá. Outros conceitos que a gente viu ao longo da disciplina. A união de dois eventos, A união B, é a ocorrência de pelo menos um desses eventos, A ou B. Já A intersecção B é a ocorrência simultânea, tanto de A quanto de B. Dois eventos, eles são complementares quando a intersecção desses dois eventos, ela é o conjunto vazio e a união desses eventos é o espaço amostral. Então, vamos pegar esse exemplo, um exemplo simples, para a gente ver se entender os conceitos até agora. Então, vamos pensar, o nosso experimento é o lançamento de um dado. Quais são todos os resultados possíveis do lançamento de um dado? Um, dois, até seis. Alguns eventos de interesse para a gente aqui. O evento A, sair face par. Os resultados que satisfazem esse evento. Dois, quatro e seis. Já o evento B, sair face 3 ou face 4, os resultados que satisfazem esse evento B, são os resultados do dado 3 ou 4. E o evento C, sair face menor ou igual a 2. O evento que satisfaz esse resultado, desculpa, os resultados que satisfazem esse evento é 1 ou 2. Então, como é que a gente calcularia, por exemplo, a união B? A união B é sair face par ou sair face 3 ou 4. Então, probabilidade de A união B, a gente calcula como probabilidade de A mais probabilidade de B, menos a probabilidade da intersecção entre os eventos A e B. Probabilidade de A, então, eu tenho três elementos em seis, né? Então, a probabilidade de A é três sextos. A probabilidade de B, então, eu tenho os elementos em B, três e quatro. Então, são dois sextos. A probabilidade de A inter B, então, quais são os elementos que têm em comum aqui entre A e B? Só tem um elemento, o elemento quatro, né? Então, a probabilidade de A inter B é um sexto. Fazendo esses cálculos, a gente encontra o resultado quatro sextos. Como esse é um exemplo simples, a gente também conseguiria calcular direto, né? A união B, são aqueles elementos que estão em A ou em B. Então, nesse caso, dois, três, quatro e seis. São quatro elementos, então, a probabilidade de A união B, quatro sextos. Outros exemplos aqui. O que seria A intersecção C? Ou seja, se A e faz par e faz maior ou igual a dois. Bom, a gente precisa que o elemento esteja em A e ao mesmo tempo em C. O único elemento que está em A e em C é o número dois. Então, o A inter C é igual ao elemento dois. E a probabilidade de A intersecção C é um sexto. B intersecção C, então, eu quero que saia face três ou quatro e, ao mesmo tempo, sair face menor ou igual a dois. Não dá, né? A gente não tem elementos em comum em B e em C. Então, B intersecção C é o conjunto vazio. Então, a probabilidade de B intersecção C é igual a zero. A gente tem aqui B intersecção C, conjunto vazio. Significa que B e C são eventos mutuamente excludentes. Lembra? O professor falou isso na semana um. Tá? Então, vamos continuar aqui. E qual seria... Vamos pensar aí junto comigo. O complementar do evento A, sair face par. Vamos lembrar aqui, ó. A intersecção... Quando a gente tem dois eventos complementares, né? A intersecção desses dois eventos, ela tem que ser vazia. E a união, o espaço amostral. Então, qual será que vai ser o evento complementar de sair face par? Qual é o complemento de sair face par? Saia face ímpar, né? Porque olha aqui. Se a gente define o evento complementar aqui como 1, 3, 5. Quando a gente faz a intersecção de A com A complementar, eles não têm elementos em comum. Perfeito. E quando a gente faz a união dele com A... Do A com A complementar, perdão. A gente... Quando a gente une o A e o A complementar, a gente tem o espaço amostral. Tá? Então, complemento do sair face par é sair face ímpar. Vamos continuar aí? Então, um outro... Agora a gente tá entrando na semana 2, tá? Um outro conceito que a gente... Que vocês viram na semana 2, conceitos. São teoremas de probabilidade. Eu vou começar a explicar pra vocês o teorema da probabilidade condicional. O que seria a probabilidade condicional? Então, dados dos dois eventos A e B, a probabilidade condicional de A. Dado que B aconteceu, a gente vai denotar aqui como P de A dado B, tá? É a probabilidade da intersecção desses dois eventos sobre a probabilidade desse segundo evento aqui. Então, probabilidade de A dado B é a probabilidade de A intersecção com B sobre a probabilidade de B, tá? No caso aqui, olha, a gente tem todo... Nesse primeiro desenho, a gente tem todo o nosso espaço amostral. Quando a gente tá lidando com a probabilidade condicional, esse símbolo aqui, ele denota algo que aconteceu pra gente. Então, assim, dado que B aconteceu, é um fato, aceita. Esse evento B aconteceu. Então, agora, a gente tem que olhar só pro espaço onde B aconteceu. E a partir daí, calcular a probabilidade de A, tá? Então, probabilidade de A dado B, a gente restringe o nosso espaço amostral à ocorrência de B e calcula a probabilidade de A nesse novo cenário aqui. Vamos continuar. Então, ó, probabilidade condicional aqui. A gente viu que a probabilidade de A dado B é a probabilidade da intersecção desses dois eventos sobre a probabilidade desse segundo. Então, dá a mesma ideia aí, na mesma forma, a probabilidade de B dado A, como é que a gente calcula? A probabilidade da intersecção desses dois eventos, A inter B, né, sobre a probabilidade desse segundo. Então, a partir dessas fórmulas de probabilidade condicional aqui de cima, a gente obtém a regra do produto de probabilidade. Então, como é que eu posso calcular a probabilidade de A intersecção com B? Então, se eu isolar a probabilidade de A intersecção com B nessa primeira fórmula aqui, ou seja, eu passo a probabilidade de B multiplicando, eu tenho que a probabilidade de A inter B é a probabilidade de A dado B vezes P de B. Nesse outro caso aqui, uma outra forma, essa outra fórmula me dá a nossa outra possibilidade de calcular a intersecção de A e B, né? Probabilidade de A dado B, eu isolo, eu passo probabilidade de A multiplicando, então eu tenho probabilidade de A dado B é igual a probabilidade de B dado A vezes P de A, tá? Então, é daqui que surge a ideia da regra do produto de probabilidade. Então, vamos fazer agora um exemplo para ver se a gente conseguiu entender as ideias aí. Vamos lá. Uma fábrica produz chips eletrônicos em três fábricas. Então, a fábrica A, ela produz 30% dos chips. A fábrica B produz 20% dos chips. E a fábrica C produz 50% dos chips, tá? A probabilidade dos chips não passarem no controle de qualidade da fábrica A é 5%. Então, a probabilidade de ele passar no controle de qualidade na fábrica A é 95%. A probabilidade do chip não passar no controle de qualidade na fábrica B é 003, 3%. Logo, 97% de passar no controle de qualidade. E a probabilidade de não passar no controle de qualidade na fábrica C é de 7%. Logo, a probabilidade de passar na fábrica C é 93%. Então, a primeira pergunta aí. Sorteado um chip da produção conjunta das três fábricas, qual é a probabilidade desse chip não passar no controle de qualidade? Bom, eu transferi aqui a nossa árvore, tá? Para ajudar a gente nesse cálculo aí. Então, olha, eu tenho a probabilidade de não... nós queremos calcular a probabilidade de não passar no controle de qualidade. É esse evento aí em verde. Então, o meu espaço amostral, ele é formado pelos chips que passam no controle e que não passam no controle, tá? Mas a gente não tem informação pelo enunciado da probabilidade do chip não passar no controle. A gente tem se a gente souber qual é a fábrica, certo? Então, se vier da fábrica A, existe uma probabilidade e essa probabilidade muda dependendo se é da fábrica B ou C. Então, como é que a gente vai calcular essa probabilidade de não passar no controle de qualidade? Eu vou dividir o meu espaço amostral em três partes. Os chips que são produzidos na fábrica A, os chips produzidos pela fábrica B e os chips produzidos pela fábrica C. E eu vou calcular a probabilidade do chip não passar no controle de qualidade como a probabilidade de ele não passar no controle de qualidade e vir da fábrica A, a probabilidade de ele não passar no controle de qualidade e vir da fábrica B, mais a probabilidade de ele não passar no controle de qualidade e vir da fábrica C. Olha, nota que a gente vai conseguir calcular a probabilidade do chip e não passar no controle de qualidade, né? Como é que seria, então, a probabilidade de ele não passar no controle de qualidade e vir da fábrica A? 0,05 vezes 0,3. Probabilidade de não passar no controle de qualidade e vir da fábrica B? 0,03 vezes 0,2. Probabilidade de não passar no controle de qualidade e vir da fábrica C? 0,07 vezes 0,5. Então, quando a gente soma todas essas probabilidades, a gente tem que existe uma probabilidade aí de 5,6% do chip não passar no controle de qualidade. Toda essa ideia que eu mostrei nesse tópico aqui pra vocês, nesse item, é o que vocês conhecem como Teorema da Probabilidade Total, tá? Vamos continuar, então. Esse é o Teorema da Probabilidade Condicional que vocês viram na... Desculpa, Teorema da Probabilidade Total que vocês viram na disciplina, tá? E é esse conceito deste Teorema que a gente usou pra fazer esse item aqui, tá? Então, próximo item. Se o chip não passar pelo controle de qualidade, qual a probabilidade de ele ter sido fabricado pela fábrica A? Então, olha, o que ele tá me pedindo? Probabilidade de dado que não passou no controle de qualidade, então, assim, é um fato, aceito. O chip não passou no controle de qualidade. Qual é a probabilidade de ele ter vindo da fábrica A? De ele ter sido fabricado pela fábrica A? Bom, é condicional. Condicional, a gente calcula como? Probabilidade da intersecção desses dois eventos, né? No numerador. Então, é a probabilidade da fábrica A e de não passar no controle de qualidade sobre a probabilidade desse segundo evento aqui, ó. Probabilidade de não passar no controle de qualidade. Então, vamos pro numerador. Qual é a probabilidade de ser da fábrica A e não passar no controle de qualidade? Qualidade, ó, 0,05 vezes 0,3. Probabilidade de não passar no controle de qualidade, que é o denominador, a gente calcula no item anterior, né? 0,056. Então, resolvendo esse cálculo, dá 0,268. Tem aproximadamente aí 27%. Então, dado que o chip não passou no controle de qualidade, tem uma probabilidade de 27% de esse chip ter vindo da fábrica A, tá? Outro conceito que vocês viram, que a gente viu ao longo da semana 2, foi a independência. Então, dois eventos, A e B, eles são independentes. Se a informação de ocorrência ou não de B não altera a probabilidade de A. Ou seja, olha, probabilidade de A dá do B. Então, dado que B aconteceu, a probabilidade de A se mantém a mesma. Então, aconteceu ou não B não altera a probabilidade de A. Isso indica que A e B, eles são independentes, tá? Então, o que a gente viu aí um pouquinho, mas há um pouquinho de tempo atrás? Que uma possibilidade de calcular a probabilidade de A inter B, essa parte que está aqui em preto, tá? A gente pode calcular como a probabilidade de A dá do B vezes P de B. Agora, se A e B são eventos independentes, P de A dá do B é igual a P de A. Então, se A e B são eventos independentes, P de A inter B, eu posso calcular como P de A vezes P de B. Então, vamos revisar alguns conceitos aí da semana 2. Como é que a gente calcula a probabilidade de A união B? Como probabilidade de A união B vai ser probabilidade de A mais probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção com B. Como é que a gente calcula a probabilidade de A intersecção com B? Depende. Se A e B são eventos mutuamente excludentes, ou seja, eles não têm elementos em comum, então probabilidade de A intersecção com B é zero. Agora, se A e B são eventos independentes, então probabilidade de A intersecção com B é probabilidade de A vezes probabilidade de B. Agora, se a gente não tem informação de A e B, da relação entre A e B, tem duas formas de a gente calcular a probabilidade de A intersecção com B. Probabilidade de A dá do B vezes P de B ou probabilidade de A dá do B, perdão, ou a probabilidade de A inter B é a probabilidade de B dá do A vezes P de A. Vamos continuar agora então com o conteúdo da semana 2. A gente tem dois tipos de variáveis aleatórias, variável aleatória discreta e variável aleatória contínua. Variável aleatória discreta é aquela variável que assume um conjunto finito de valores, finito ou enumerável. Então, por exemplo, o número de filhos, número de leitos em um hospital, número de peças analisadas até a primeira defeituosa, número de chamadas numa central telefônica, já a variável aleatória contínua, são aquelas variáveis que assumem o intervalo nos reais, no conjunto dos números reais. Então, por exemplo, corrente elétrica, pressão, temperatura, tempo, e aí por diante. O caso de variável aleatória discreta. A variável aleatória discreta, ela é caracterizada pela função de probabilidade. Então, por uma variável discreta X, que assume o valor de X1 a Xn, a função de probabilidade é dada por probabilidade de X igual a Xi, ou também ela pode ser escrita, como essa tabelinha aqui, ou que é onde a gente, aqui em cima a gente lista os valores possíveis da variável e embaixo a probabilidade de ela assumir cada valor. Lembrando que a probabilidade é sempre maior que zero e quando a gente soma todas as probabilidades, essa soma é igual a 1. Na semana 3, foi apresentado para vocês algumas distribuições de probabilidade. Então, a gente vai rever esses conceitos, tá? E eu vou começar com as distribuições discretas. Então, a primeira distribuição discreta que vocês viram é a distribuição de Bernoulli. Então, experimentos que possuem dois resultados possíveis, como sucesso e fracasso, sim ou não, eles são conhecidos como ensaios de Bernoulli. Daí que vem o nome distribuição de Bernoulli. A distribuição de Bernoulli, ela é adequada nos casos onde a modelagem apresenta dois possíveis resultados, né? Então, essa variável, ela assume o valor zero ou o valor um, tá? Um no caso de sucesso e zero no caso de fracasso. Sempre P vai ser a nossa probabilidade de sucesso. Então, como a soma é um, a probabilidade de fracasso é igual a um menos P. Já a distribuição binomial é um experimento aleatório que consiste de N ensaios de Bernoulli, onde as tentativas são independentes. Cada tentativa tem dois possíveis resultados, sucesso ou fracasso. E essa probabilidade de sucesso, nosso P, ele é constante. A função de probabilidade da binomial é dessa fórmula aqui. N escolhe K, né? A probabilidade de dar X igual a K. N escolhe K. P elevado a K ou menos P, N elevado a K. Tá? Então, vamos para um exemplo. Então, pesquisadores estão catalogando jacarés de uma lagoa. Sabe-se que nessa lagoa, 40% dos jacarés são da espécie A e os 60% restantes de outra espécie. Eles vão capturar aleatoriamente, com reposição, três jacarés da lagoa e registrar qual espécie capturada. Então, no caso A, eu vou usar o símbolo A para identificar que são jacarés da espécie A e O para identificar que são jacarés de outras espécies. Então, nesse primeiro caso, olha... Qual é o meu... Perdão. Qual é o meu... O espaço amostral desse experimento? O experimento é retirar três jacarés da lagoa com reposição e registrar a espécie. Então, eu posso ter três jacarés de outras espécies. Eu posso ter... Esses três casos aqui sinalizam para mim um jacaré da espécie A e dois de outras espécies. Esses outros três sinalizam para mim dois jacarés da espécie A e um da outra espécie. Ou posso também retirar três jacarés da espécie A. No caso aqui, só para retomar. Como a gente está? A gente vai retirar três jacarés da lagoa e vai considerar é ou não da espécie A. Então, a gente tem sucesso ou fracasso. Se a gente retirasse um jacaré da lagoa, a gente tem uma distribuição de Bernoulli. Mas como a gente retira três, esse experimento é uma distribuição binomial. Então, olha, se a nossa variável X é o número de jacarés da espécie A retirados na lagoa, eu posso ter zero jacarés retirados, perdão, zero jacarés da espécie A retirados, um ser da espécie A, ou dois serem da espécie A, ou três serem da espécie A. Então, a probabilidade de eu ter zero jacarés da lagoa vai ser a probabilidade de eu tirar outra espécie, outra espécie e outra espécie. Como é com reposição, a gente tem independência, então vai ser zero seis, que é a probabilidade de retirar de outra espécie ao cubo. Qual é a probabilidade de eu ter um jacaré da espécie A? Bom, esse jacaré pode ser retirado no primeiro ensaio, na primeira tentativa, pode ser na segunda tentativa, ou pode ser na terceira tentativa. Então, eu tenho três possibilidades aqui do momento da tentativa que eu retiro esse jacaré da espécie A. A probabilidade, então, vai ser três, do número de tentativas, do número de combinações que eu tenho, vezes a probabilidade de eu retirar o jacaré da espécie A, vezes a probabilidade de eu retirar dois jacarés de outras espécies, que seria zero seis ao quadrado. E essa é a lógica para a gente calcular a probabilidade de x igual a dois e de x igual a três. A fórmula geral da binomial, quando a gente substitui o n por 3 e a probabilidade de sucesso, nosso p por 0,4, é esse caso aqui. E o que ele ajuda a gente? O que a gente ganha quando a gente usa a distribuição binomial? Eu consigo calcular a probabilidade, a probabilidade que eu quiser, o valor de k que eu quiser, no caso zero, um, dois ou três, sem precisar pensar, opa, perdão, sem precisar pensar em todo o espaço amostral, em todos os resultados possíveis desse meu experimento. Então, eu quero calcular, por exemplo, a probabilidade de x igual a dois, eu substituo aqui o k por dois, então, aqui no cantinho tem a fórmula da combinação, então vai ser 3, 2 a 2, que é 3, 0,4, x igual a 2, então aqui, 3, 2 a 2, que é 3, 0,4 elevado ao quadrado, vezes 0,6 elevado a 1. Então, essa fórmula aí ajuda a gente, e é quando a gente economiza um pouquinho mais de tempo aí. A outra distribuição que a gente viu discreta é a distribuição de Poisson, e a distribuição de Poisson, ela é usada para estudar evento definido em determinado intervalo. Como condição, esses intervalos não sobrepostos, eles são independentes, e o nosso lambda, ele é constante no intervalo estudado. A função de probabilidade, ela tem essa carinha aqui. Vamos ver através de um exemplo também, estudar a distribuição de Poisson. Sabe-se que o número de defeitos em um determinado tecido segue uma distribuição de Poisson com uma média de 3 defeitos por metro quadrado. Calcule a probabilidade de haver mais de 3 defeitos em 2 metros quadrados de tecido. Bom, a minha variável é número de defeitos no tecido. Do enunciado ali, ele me falou que eu tenho, em média, 3 defeitos por metro quadrado. E eu estou querendo avaliar 2 metros quadrados. E ele me pergunta, calcule a probabilidade de haver mais de 3 defeitos em 2 metros quadrados de tecido. Qual que é a probabilidade do meu x ser maior que 3? Meu x maior que 3, eu preciso calcular a probabilidade de x igual a 4, x igual a 5, x igual a 6 e daí vai. Então é mais fácil a gente calcular pelo complementar. O que seria a probabilidade do x maior que 3? 1 menos probabilidade do x menor ou igual a 3. Probabilidade do x menor ou igual a 3 é probabilidade do x igual a 0, mais probabilidade do x igual a 1, mais probabilidade do x igual a 2, mais probabilidade do x igual a 3. Para calcular a probabilidade da poção, a gente, então, como é que a gente calcula aqui a probabilidade de x igual a 0? Aqui a gente tem a fórmula da poção. Então, o nosso lâmpada é 3, a gente vai substituir o lâmpada por 3, o t a gente substitui por 2, certo? Então, probabilidade do x igual a 0, a gente substitui aqui o k por 0 e calcula a probabilidade. A gente tem a função aqui. Probabilidade do x igual a 1, a gente substitui o k por 1, então, substitui o k aqui por 1 e o k por 1 e assim por diante. Calculando, então, a probabilidade do x igual a 3, dá 0, 8, 4, 8, 8. Então, a probabilidade de haver mais de 3 defeitos em 2 metros quadrados de tecido é aproximadamente 85%. Tá? Então, eu vou parar por aqui, a gente vai ter um intervalinho, tá? e a gente volta em 5 minutinhos para continuar os tópicos da Semana 3. A única universidade pública à distância de São Paulo. Mais de 330 polos espalhados pelo Estado. Univesp TV. Um canal de educação à distância nunca levou você tão longe. Educar com cultura. Se a educação é uma ferramenta para a cidadania, o papel da educação pública torna-se essencial na construção de uma sociedade mais justa, participativa, crítica e capaz de realizar profundas transformações na sociedade. Pensando nisso, a Univesp, Universidade Pública do Estado de São Paulo, voltada exclusivamente para a educação à distância, se propõe a ter um olhar contemporâneo sobre a educação. Criada como fundação em 2012, ofertou seu primeiro vestibular em 2014 com as licenciaturas em Biologia, Química, Física e Matemática e os bacharelados em Engenharia de Produção e Computação. Em 2017, iniciou seu processo de expansão, incluindo o curso de Pedagogia e, em 2018, Gestão Pública, chegando a mais de 35 mil alunos. Durante a expansão, a Univesp consolidou seu modelo pedagógico, mantendo o foco em uma abordagem contemporânea da educação com base em cinco eixos. Ampliação do acesso à educação superior, foco no estudante, a inclusão digital, a interação e a educação para o exercício profissional. Agora, vamos conhecer um pouco mais de cada um dos eixos. A modalidade EAD em um cenário em expansão se mostra como eficiente alternativa para a formação do cidadão e para a democratização do conhecimento. Além disso, essa é uma modalidade emergente que se justifica como solução para conciliar as diversas atividades dos alunos, como estudo, trabalho e vida familiar. Para preparar cidadãos que possam se adaptar às transformações do mundo atual, é necessário o desenvolvimento de habilidades que não dependam somente de conhecimentos técnicos. O desafio é ir além das práticas conservadoras de ensino, inovando com o uso intensivo de tecnologias digitais em processos ativos, que coloquem o estudante no centro do processo de aprendizagem. Os estudantes precisam partir de um contexto ou um problema real para articular os conhecimentos e estimular habilidades cognitivas e sociais em direção a uma aprendizagem ativa e participativa. Hoje, a EAD desempenha um importante papel social, promover a inclusão digital, proporcionando o desenvolvimento das habilidades necessárias para utilizar as mídias digitais de maneira eficaz e crítica. A interação é um dos principais eixos no modelo pedagógico da Univesp e está presente em todas as ações comunicativas realizadas durante a concepção, produção e execução do curso. A interação ocorre na relação entre os estudantes, os conteúdos e os responsáveis pela mediação das atividades. Os materiais devem ser claros e didaticamente adequados para facilitar a compreensão e o alcance dos objetivos de aprendizagem. Considerando que o conjunto de competências, habilidades e atitudes desenvolvidas durante o processo educacional devem estar em sintonia com as demandas sociais atuais, a formação do estudante deve ir além do currículo mínimo de disciplinas e permitir ao futuro egresso a atuação em situações reais que envolvam soluções de problemas, trabalho em equipe e uso de novas tecnologias. Assim, é interessante que os futuros profissionais possam desenvolver a capacidade de olhar para a sua comunidade, identificar pontos de melhoria e elaborar planos realistas de intervenção. Para isso, o estímulo desde o início da sua formação universitária é fundamental. É com base nesse modelo pedagógico que os cursos são concebidos e tudo se materializa no ambiente virtual de aprendizagem, que pode ser acessado pelo computador, tablet ou celular. Cada disciplina é dividida em semanas de conteúdo e em cada uma delas há um roteiro de estudos que orienta o aluno a interagir da melhor maneira com as ferramentas e recursos, como textos, videoaulas, fóruns, atividades, recursos visuais e interativos e recursos educacionais abertos, os REAS. Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre a produção de materiais didáticos da Univesp e a equipe envolvida nesse processo? Para que tudo saia conforme o planejado, professores, designers instrucionais, equipe de arte de vídeo e montagem no AVA devem estar conscientes nos propósitos pedagógicos dos conteúdos e das atividades oferecidas. Além disso, devem conhecer as melhores dinâmicas e ações para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados pelos estudantes e atuarem em sintonia para a viabilização dessas ações. Por meio de trocas dialógicas, professores e equipe de produção definem os formatos didaticamente mais adequados para a apresentação de conteúdos, selecionam atividades e formulam processos de avaliação significativos, de acordo com os objetivos propostos. A Univesp é formada por uma equipe comprometida em proporcionar a melhor experiência de aprendizagem para o aluno. Univesp, Universidade Pública ao seu alcance. Opa, voltamos. Vamos continuar, então, o conteúdo da semana 2? A gente agora vai falar de variável aleatória contínua, tá? A variável aleatória contínua, ela também é definida, lembrando, né, que a variável contínua x, ela assume valores no intervalo dos reais e a função de probabilidade a gente denota como f de x. Lembrando, né, que a função, ela é sempre positiva, tá? Então, a distribuição mais conhecida, a distribuição contínua, é a distribuição normal, que ela tem essa função de probabilidade aqui. Como é que a gente calcula probabilidade na distribuição, probabilidade numa variável contínua? A probabilidade numa variável contínua x, então a probabilidade da nossa x, que é contínua, estar entre dois valores, a e b, então a gente integra de a até b essa função de probabilidade, né? No caso da variável normal, que ela é a mais conhecida, a gente não consegue integrar essa função. Essa função não tem como a gente integrar. Mas e aí, como é que a gente faz? Bom, tem um jeito para a gente calcular a probabilidade da normal. Então, vamos considerar que x é uma distribuição normal com média mi e variância sigma quadrado. Então, a gente faz uma transformação nessa variável x. A gente subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Com isso, a gente cai na nossa distribuição normal padrão. Normal padrão é a normal com média zero e variância um, tá? Então, vamos comparar essas distribuições... Aqui a gente tem a distribuição... Exemplos de distribuição normal. A normal, ela tem essa forma de sino aí. Então, vamos comparar esses desenhos para a gente entender o que faz cada parâmetro, o que faz a média, sentido, né, para a gente dar média e dar variância, tá? Vamos comparar, primeiro, essa variável aqui, ó, essa distribuição normal que tem média 5 com a variância 1. E aqui, uma normal com média 15 e variância 1. Bom, a variância 1, elas são iguais, né? A distribuição da esquerda com média 5, então, a média, a gente pode ver que ela dá uma medida de centralidade dos dados. Então, olha, pensando que aqui, opa, aqui é a origem, o ponto de origem, a gente tem que a média 5, ela está mais próxima da origem que o de média 15. Como tem a mesma variância, a variância é igual a 1, então, elas têm o mesmo formato. Olha agora aqui, essas duas funções. uma distribuição, as duas têm média 5, mas uma tem variância 4 e a outra variância 1. Lembra que, qual o significado da variância, qual o sentido da variância? Variância, ela mede a dispersão ao redor da média. Então, à medida que a nossa variância aumenta, os nossos dados, olha, eles estão mais dispersos ao redor da média, tá? Então, qual é a ideia aqui? Vamos pegar esse exemplo dessa distribuição aqui, onde eu tenho uma normal com média 5 e variância 4. Quando a gente subtrai da nossa variável x a constante 5, que é a média dela, a gente acaba transladando essa distribuição e centrando ela no zero. E quando a gente divide pela raiz da variança, que é o desvio padrão, a gente muda a forma dela. Então, ela antes, ela tinha essa forma mais espalhar, os dados mais dispersos ao redor da média. Quando a gente divide isso pela raiz da variança, ele tem esse formato padrão, né? Então, com essas transformações, a gente consegue passar uma normal com média 1.000 e variância 5.000 no quadrado para uma normal padrão e aí a gente usa a tabela da normal padrão para calcular a probabilidade. Vamos num exemplo aí? Então, vamos lá, olha. Suponha que a medida da corrente em um pedaço de fio siga uma distribuição normal com uma média de 10 miliamperes e uma variância de 4. Vamos calcular a probabilidade da medida se der 13 miliamperes. então, a gente tem a medida da corrente pelo enunciado ele me diz que tem uma média 10 sai com uma normal, né? Com uma média 10 e variância 4. Então, o que a gente sabe? A gente tem uma distribuição x se eu subtrair a média dela com x menos 10 e dividir pela raiz da variância a gente cai numa normal padrão. Ele me perguntou a probabilidade de x ser maior que 13. Então, como é que a gente calcula? Olha, a probabilidade de x maior que 13 eu subtraio a média 10 dos dois lados para a gente não fazer mudança nenhuma e eu divido por 2 que é a raiz de 4, né? Eu divido por 2 dos dois lados também, tá? Então, a gente tem que x menos 10 é uma normal padrão onde a gente usa a notação z, né? E aqui 13 menos 10 por 2 é 1,5. Então, o que eu estou dizendo aqui? A gente tem aqui nesse primeiro desenho uma distribuição normal com média 10 e variância 4 e ele está me pedindo para calcular a probabilidade da x maior que 13 essa área aqui, ó rachurada. Isso é equivalente a eu, na normal padrão calcular a probabilidade, né? Normal padrão média 0 e variância 1 a probabilidade da normal padrão maior que 1,5. então, essa área é igual a essa área então, o que a gente faz? A gente precisa calcular essa área a gente transforma a nossa distribuição para uma normal 0,1 e calcular aqui então, a partir da tabela a gente encontra que a probabilidade de z maior que 1,5 é 0,0661 então, essa é a probabilidade da corrente se dê 13 miliampéres vamos para um pouquinho mais difícil então, olha lá qual é o valor tal que 95% das medidas são superiores a esse valor então, qual é a gente vai ter que precisar encontrar esse valor de x aqui tal que a probabilidade de ser maior que esse x perdão é 95% então, como a gente precisa calcular probabilidade de uma normal a gente sempre vai fazer a transformação para cair na normal padrão então, a gente vai subtrair a média e dividir pelo desvio a gente então tem que a probabilidade nesse caso isso aqui é normal padrão probabilidade da normal padrão maior que esse valor 95% e o que a gente sabe? nesse caso aqui a gente tem uma normal padrão tá? a probabilidade em uma normal padrão de qual é o valor tal que 95% desses valores 95% da nossa distribuição é superior a esse valor no caso da nossa normal padrão esse valor é um menos um 645 tá? então então probabilidade de uma normal padrão maior ao determinado algum valor é igual a 95% normal padrão quando a gente olha lá na tabela a gente encontra esse valor de menos um 645 então esse valor ele é igual a menos um 645 a gente isola o x e encontra 6,71 tá? então 95% das medidas das correntes são superiores a 6,71 na semana 4 vocês viram medidas de posição e dispersão né? medidas de posição são valores que representam uma tendência de concentração nos dados observados medidas de posição que vocês viram moda média mediana já as medidas de dispersão o objetivo de a gente usar medidas de dispersão é encontrar um valor que resuma a variabilidade dos dados exemplos de medidas de dispersão amplitude variância desvio padrão e o nosso coeficiente de variação tá? semana 5 a gente viu parâmetros estimadores o que que é um parâmetro? é uma medida usada para descrever uma característica da população então olha a média da população a gente usa a notação mi o desvio padrão da população sigma a proporção da população pi então mi sigma pi são todas medidas relacionadas à população então são parâmetros já o estimador ele pode ser então a média da nossa amostra por exemplo x barra o s ele denota para a gente o desvio padrão amostral o p denota a proporção amostral então esses casos aqui olha são tudo medidas da amostra e essas medidas quando vem da amostra a gente chama de estimador ou estatística então lembrando parâmetro medida da população estimador ou estatística medida da amostra na semana 5 vocês viram intervalos de confiança então tem 3 vocês viram vimos 3 intervalos de confiança 2 relacionados ao parâmetro da média populacional e 1 relacionado ao parâmetro da proporção populacional então vamos intervalo para média com a variância populacional conhecida então a gente conhece sigma quadrado esse E0 é a semi-amplitude do nosso intervalo então o intervalo para média a partir desse resultado já dado nas aulas a gente tem que o intervalo para média quando a gente conhece o nosso sigma ou sigma quadrado é x barra menos ou mais a semi-amplitude e a semi-amplitude é dada dessa forma aqui exercício vamos lá então o fabricante produz anéis para pistões de um motor de carro sabe-se que o diâmetro do anel é distribuído normalmente com desvio então sigma desvio da população 2,5 conhecemos o desvio populacional então uma amostra de tamanho 25 anéis tem um diâmetro médio de 65,05 vamos encontrar intervalos de confiança com 95% tá então primeiro quando a gente busca um intervalo de confiança a gente tem que calcular a semi-amplitude esse é zero o que a gente viu no slide anterior como a gente conhece a variância a gente usa a tabela da normal né então 95% de confiança vocês vão obter um valor na distribuição normal padrão de 1,96 e aí substituir aqui o sigma que é 2,5 e raiz de n que é 25 quando vocês calcularem esse valor dá 0,98 então a semi-amplitude vai ser o x barra perdão o intervalo de confiança vai ser a média x barra menos ou mais essa semi-amplitude tá então o nosso x barra 65,05 menos a semi-amplitude e no outro lado 65 mais a semi-amplitude então o que que me diz esse intervalo de confiança aqui a média populacional do diâmetro dos anéis então o diâmetro populacional de toda a população dos anéis ele vai de 64,07 a 66,03 com 95% de confiança tá e se a gente não conhece a variância populacional ok quando a gente não conhece sigma quadrado a gente substitui por s quadrado mas por isso a gente precisa usar t a ideia é parecida mas não esquece de usar distribuição t com n menos um grau de liberdade tá vamos fazer outro exemplo então ó um teste de impacto isódio foi feito em 20 corpos de prova de tubo de PVC a média da amostra é 1,25 o desvio padrão amostral é 0,25 então aqui a gente não tem nenhuma informação do desvio populacional do desvio padrão populacional por isso a gente vai precisar usar o desvio padrão da amostra vamos então encontrar um intervalo de confiança com 90% de confiança então a gente vai na tabela T com n menos 1 grau de liberdade então a gente vai na tabela T com 19 graus de liberdade na coluna 5% tá a gente encontra o valor crítico de 1729 aí substitui aqui o S sobre raiz de N calculando dá 0,0966 de novo o intervalo de confiança vai ser X barra menos a semi-amplitude X barra mais a semi-amplitude tá então vai ser o X barra 1,25 menos essa semi-amplitude que a gente conseguiu e por outro lado X barra mais essa semi-amplitude então a média no teste de impacto diz hoje a média populacional vai de 1,15 a 1,35 com 90% de confiança vamos lá para o último intervalo de confiança para proporção então a partir dos resultados que foi dado em aula a gente tem esse intervalo de confiança para proporção olha a gente usa a tabela da normal tá então vamos lá uma amostra relatória de 441 donas de casa revela que 70% delas preferem a marca A de detergente então agora a gente quer construir intervalos de confiança com 90% de confiança para proporção populacional de donas de casa que preferem a marca A do detergente tá como é a distribuição normal a gente vai na tabela da normal 90% de confiança a gente vai achar o valor crítico de 1645 então como é que é o cálculo da semiamplitude 1645 vezes o P 1 menos P sobre N então o P ele deu aqui no enunciado 70 né então fica 1645 sobre raiz de 070 030 sobre 441 quando vocês calcularem esse resultado da 0.039 perdão 0.0359 e aí o intervalo de confiança vai ser a proporção amostral menos a semiamplitude e a proporção amostral mais a semiamplitude tá então o intervalo de confiança para proporção populacional vai ser o P menos a semiamplitude P mais a semiamplitude então o que que a gente encontra aqui a proporção populacional de donas de casa que preferem a marca A de detergente varia de 66.41% a 73.59% 90% de confiança tá bom essa foi minha apresentação e agora eu vou abrir aqui para a gente responder as dúvidas de vocês tá vamos lá deixa eu parar o compartilhamento aqui deixa eu trazer para cá vamos lá olá Jéssica primeira pergunta da Jéssica olá professora Jéssica Croco olá professora você pode dar um exemplo mais explicado de distribuição de Poisson então Jéssica a distribuição de Poisson ela é uma variável a gente usa distribuição de Poisson quando a gente quer avaliar eventos em determinado intervalo então por exemplo eu estou querendo estudar número de chamadas em ao longo de uma hora tá o nosso exemplo deixa eu voltar aqui no nosso exemplo dá um minutinho aqui que eu vou voltar a apresentação tá e eu vou aproveitar acho que deixa eu ver se voltou aqui para vocês tá então a gente vai voltar aqui na Poisson tá tá olha então a Poisson é a gente estuda eventos em determinado intervalo então número de defeitos em metros quadrados de tecido número de chamadas ao longo de um período então vamos aproveitar este exemplo aqui para te explicar um pouquinho melhor tá então dá um minutinho opa perdão bom vamos lá Jéssica olha a nossa variável nesse caso aqui nossa variável x variável x é número de defeitos por metro quadrado tá então quando que você vai usar a distribuição de Poisson quando você tem eventos né no caso o evento é defeitos em determinado intervalo tá por exemplo ele ele perguntou né calcule a probabilidade de haver mais de três defeitos em dois metros quadrados de tecido então no caso no caso aqui o nosso lâmpada o nosso lâmpada são três defeitos por metro quadrado e o nosso espaço nosso intervalo é dois metros quadrados né e se a gente mudasse esse intervalo ao invés de dois metros quadrados a gente a gente pode calcular probabilidade de defeitos em sei lá dez metros quadrados pode então no caso a nossa nesse caso aqui a nossa variável né é uma Poisson qual o parâmetro da Poisson quando a gente lida com dois metros quadrados então eu espero se eu espero três defeitos em um metro quadrado em dois metros quadrados eu espero seis defeitos tá esse parâmetro aqui o lâmpada vezes o p dá o valor da média pra gente então se a gente muda o intervalo por exemplo pra cinco metros quadrados mantendo né essa ideia de três defeitos por metro essa nossa nova variável ela vai ter um valor esperado de quinze defeitos então assim por exemplo a gente tá um outro exemplo número de buracos numa rodovia tá então em um quilômetro de rodovia a gente tem cinco buracos se a gente aumenta esse intervalo ao invés de um quilômetro eu tenho cinco quilômetros a gente acaba aumentando o nosso parâmetro então a gente consegue calcular a probabilidade da poção é com essa ideia né defeito é eventos em determinado intervalo altera o intervalo a gente consegue alterar o parâmetro aqui esse t de uma forma proporcional tá então sempre assim quando que você vai usar a poção quando você tá avaliando você tem interesse em estudar alguma coisa e essa isso ocorre em determinado intervalo tá lembrando que esses intervalos eles são independentes a ocorrência eles são independentes deixa eu ver outra perguntinha aqui Aldir leu função variável aleatória em alguns exercícios é necessário usar a fórmula de combinação multiplicando as probabilidades outras vezes somente a probabilidade como saber que estratégia usar olha Aldir eu vou voltar um pouquinho aqui na apresentação tá a estratégia o meu conselho pra você é ir lá no início da apresentação deixa eu ir lá direto no início da apresentação você tem um experimento aleatório e o espaço amostral associado a esse experimento aleatório né então quando você faz o experimento aleatório você tem que você tem que considerar todos os espaços os resultados possíveis e quando você somar a probabilidade de todos os espaços possíveis de todos os resultados possíveis essa soma tem que dar um tá então quando você tiver um experimento você escreve quais são os resultados possíveis desse experimento e esta estes todos esses resultados possíveis quando você somar a probabilidade de todos eles essa soma aqui é 1 então por exemplo no nosso caso aqui da distribuição binomial deixa eu voltar lá olha nesse caso aqui probabilidade de eu ter 3 jacarés de outra espécie como é que a gente uma forma né de a gente saber se a gente está considerando o caso certo se eu calculasse só esta probabilidade no caso uma dessas uma dessas e uma dessas a minha soma não dá 1 quando a gente calcular aqui olha quando a gente somar os valores essa soma não dá 1 tá por isso que no caso da distribuição binomial ela ajuda a gente porque a gente não fica com essa dúvida né se a gente consegue identificar uma distribuição binomial quando a gente usa essa função de probabilidade ela já dá todos os cenários possíveis pra gente tá então no caso se você tiver na dúvida esse é o meu conselho pensa em todos os cenários possíveis e não esquece que quando você calcular a probabilidade essa soma de todas as probabilidades você dá 1 se não dá 1 se dá menos de 1 é porque você tá esquecendo alguma coisa tá bom de novo hoje quais as diferenças entre eventos mutuamente excludentes independentes e dependentes eventos dependentes podem ser mutuamente excludentes citar exemplos por favor então vamos lá parte de eventos aqui o que que seria um evento ao dir mutuamente excludente eles não tem elementos em comum vamos pegar este exemplo aqui deixa eu voltar um pouquinho aqui esse exemplo do lançamento de data tá deixa eu pegar a tua pergunta aqui então um exemplo de evento mutuamente excludente o B e o C são eventos mutuamente excludentes porque não tem como você pegar uma face 3 ou 4 e ao mesmo tempo uma face menor igual a 2 tá então esses eventos B e C eles não tem elementos em comum então eles são eventos mutuamente excludentes sem elementos em comum eventos independentes então assim dado que no caso aqui da probabilidade condicional deixa eu pegar então um minutinho aqui independentes então dado que B aconteceu a probabilidade de A acontecer não se altera então a gente pode pensar no lançamento de dado mas um pouquinho diferente quando você lança um determinado quando você tem um determinado lançamento de dado então ele deu uma determinada fase isso altera a probabilidade da segunda da próxima fase então por exemplo a gente pode pensar aqui tá então olha por exemplo B o primeiro lançamento de dado né deu fase 5 vamos definir o A como o segundo lançamento deu bom vamos calcular por exemplo probabilidade de ser fase 3 a probabilidade no segundo lançamento dado que a probabilidade de cair fase 3 no segundo lançamento altera a probabilidade essa probabilidade alterada sabendo que no primeiro lançamento deu a fase 5 deixa eu só retomar aqui então eu sei que o primeiro lançamento deu fase 5 isso altera a probabilidade de eu ter fase 3 de eu obter fase 3 no segundo lançamento não por quê? porque são eventos independentes então por exemplo saber que ontem choveu altera a probabilidade de eu bater meu pé na mesa hoje uma coisa não tem nada a ver com a outra né então a probabilidade de eu bater meu pé vai se manter a mesma chovendo ou não chovendo sabendo ou não do tempo tá deixa eu ver aqui outra pergunta já no caso de eventos dependentes esta probabilidade conhecer o evento B altera a probabilidade de A eventos dependentes isso aqui é diferente tá e se a gente tem eventos dependentes no caso deixa eu apagar aqui se a gente tem eventos dependentes e você precisa calcular probabilidade aí você vai precisar usar esta forma aqui tá quando você não tem informação de A e B você não sabe se eles são dependentes ou independentes você calcula dessa forma aqui probabilidade de A intersecção com B conforme os eventos escolhidos para um dado justo pode haver tanto casos de eventos independentes quanto dependentes no caso de dado como um lançamento não altera um dado justo o resultado de um lançamento não altera a probabilidade de um outro lançamento eles são eventos independentes tá agora o Danilo professora você poderia você pode explicar mais sobre variáveis então variáveis a gente tem dois tipos de variáveis a gente tem variável aleatória discreta e variável aleatória contínua como a gente sabe se é uma variável discreta ou uma variável contínua depende para a gente caracterizar a gente tem que pensar nos valores que ela assume então sem contar em probabilidade ainda quando a gente fala número de filhos bom a variável número de filhos número de filhos pode ser a resposta da pessoa pode ser zero um dois três então está dentro dos naturais não está dentro dos reais não está dentro dos reais é uma discreta número de leitos de um hospital a resposta zero um dois então nesse caso também é uma variável discreta variável contínua aquela variável que assume valores num intervalo dos reais então tempo quando a gente está observando uma lâmpada e quer observar o tempo até a falha de uma lâmpada então quais os resultados possíveis que a gente pode observar nossa de zero a mais infinito então a gente tem o intervalo dos reais então a gente tem dois tipos de variáveis variável aleatória discreta e variável aleatória contínua vocês viram em variável aleatória discreta três tipos de variáveis a Bernoulli a binomial e a passom né então Bernoulli é ensaios de Bernoulli então sabe o exemplo dos jacarés então é se você retirar um jacaré da lagoa um jacaré então e o nosso objetivo é do SPSA ou não é do SPSA então nesse caso a gente tem sucesso ou fracasso então quando você retira um jacaré a gente tem uma distribuição de Bernoulli no exemplo que a gente viu a gente retirou três jacarés da lagoa com reposição né pra probabilidade de ser manter constante quando a gente tem vários ensaios de Bernoulli a gente tem uma distribuição binomial e a distribuição de Poisson que é a pergunta da Jéssica é justamente é a outra a nossa outra variável a distribuição de Poisson a gente usa ela pra calcular eventos que ocorrem em determinado intervalo a gente quer estudar calcular a probabilidade de eventos em determinado intervalo né e esse evento em determinado intervalo a gente calcula através da distribuição de Poisson e a gente consegue alterar esse intervalo e calcular a probabilidade que a gente quer tá bom acho que é isso pessoal acho que eu respondi todas as dúvidas eu espero que vocês vão vão bem na prova que a prova seja bem tranquilinha e opa deixa eu terminar aqui dá um minutinho aqui bom tá bom pessoal tô encerrando então respondi todos os questionamentos tá eu espero que vocês tenham uma boa prova fiquem tranquilos e os conceitos que a gente viu aqui dá uma ideia pra vocês tenta ajudar vocês pra preparação da prova tá então é isso boa sorte bom feriado e bons estudos tchau Começa agora a graduação Univesp, licenciatura em matemática. Este programa é livre para todos os públicos. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês algumas características do currículo em sala de aula. A gente vai falar sobre organização e desenvolvimento curricular. Já conversamos sobre a importância do professor reflexivo e a influência dessa reflexão na prática pedagógica do professor. Essa prática pedagógica, ela se inicia numa vivência anterior, como aluno, como professor de aula particular ou de alguma outra disciplina e também no estágio onde vocês estão preparando essa reflexão na formação do futuro professor. Então, alguns desafios começam a aparecer, como as propostas que podem, que devem ser planejadas e executadas ao longo do estágio em sala de aula. Todo esse processo reflexivo, ele já é uma proposta, um desafio para vocês, para que vocês descrevam isso no relatório de estágio de vocês e pensem sobre isso. O projeto político-pedagógico, que a gente já apresentou em aulas anteriores também, ele vem trazer algumas dimensões importantes da escola, que estão escritas em um documento, que vocês devem tentar ler, procurar ler, pedir autorização para que vocês reconheçam a escola, a missão da escola, as características da escola e o plano de ação que as escolas têm. Esse projeto político-pedagógico, ele precisa estar num diálogo no dia a dia da escola e também com a sala de aula. O currículo, ele está ligado a esse projeto político-pedagógico. Essa forma de apresentar o conteúdo, ela está de alguma maneira vinculada com o projeto político-pedagógico, com o aluno que a escola quer formar, com as características desse aluno. Então, o que a gente pode falar ou apresentar sobre essa organização e sobre esse desenvolvimento curricular? Parte do currículo, a gente chama de currículo prescrito. No Brasil, alguns autores não querem fazer essa afirmação que o currículo é prescrito, porque ele aparece na documentação como orientações, como diretrizes, como formas de se apresentar à sala de aula, ou conteúdos curriculares, para os nossos alunos. Mas existem essas orientações e essas diretrizes que eu prefiro chamar de um currículo prescrito num âmbito diferente, fora da instituição escolar. Então, em termos nacionais, a gente tem a base nacional comum curricular, que ela foi aprovada recentemente e ela apresenta características que aos poucos elas estão entrando na escola, fazendo parte do dia a dia da escola. Mas a escola precisa pensar nisso, como que ela vai usar essa base nacional comum curricular para dentro da sala de aula. Em nível estadual, o estado de São Paulo também tem um currículo. É claro que o currículo do estado de São Paulo, ele não é diferente, ele não se contrapõe à base nacional comum curricular, mas ele tem as suas especificidades. E o municipal, qualquer que seja o município que vocês vão atuar, enquanto professores ou que vocês estagiam, ele também tem um currículo. Vocês devem procurar olhar esse currículo, observar esse currículo. Algumas cidades ainda estão escrevendo, o currículo está desatualizado, mas até mesmo quando ele está desatualizado, quando ele ainda não está homologado, ele nos dá algumas indicações importantes sobre características da escola, características que a comunidade espera para a escola. Bom, como que esse currículo, que ele vem de fora, seja ele indicado como diretriz, como orientação, ou como um currículo propriamente dito, como isso entra dentro da sala de aula? Como é que ele se materializa na prática pedagógica? Quando o professor está dentro da sala de aula, quando ele está dando aula, ele tem várias outras coisas.